Oi trailerandos e trailerandas, tudo bem? Esse vídeo é um vídeo explicativo sobre os critérios que a gente está utilizando para falar sobre os campings. Então, é bom a gente deixar algumas coisas claras para facilitar, inclusive, o entendimento de vocês. Então, uma das coisas importantes é assim, a gente não quer desclassificar ou, enfim, falar mal de nenhum dos campings que a gente teve. O que a gente quer fazer com esses vídeos de avaliação dos campings é passar a nossa impressão, a impressão que a gente teve quando a gente passou nesses campings e dar detalhes sobre eles, de maneira que, se você for para lá, você pode, enfim, já ter uma ideia do que te espera. Então, é importante você prestar atenção, por exemplo, na data que a gente teve lá, que, às vezes, são campings que a gente teve há bastante tempo, pode ter mudado, a estrutura do campo pode ter mudado, se é temporada ou não. É, muda bastante, né? Quando é temporada, o campo está sempre mais cheio, é sempre mais difícil atender, é sempre mais difícil as pessoas darem aquela atenção, às vezes, acaba a água, acaba a água na cidade. Não é culpa do campo, propriamente dito, né? É coisa estrutural mesmo. É, sazonal. Então, assim, fique atento também nessas particularidades, tá? E a gente vai estar falando, na medida do possível, sobre diversos aspectos, né? Como chegar, como a gente chegou no campo, o acesso, como é que é o campo por dentro, internamente, a estrutura, como é que foi o atendimento, a atenção que a gente teve, se ele tem descarte ou não para a caixa negra, se os banheiros são legais, se estão em quantidade suficiente, esse tipo de coisa. Aí, no final de cada avaliação do campo, a gente dá uma nota geral, que é absolutamente subjetível, o que a gente achou. De zero a cinco... Trailer. Trailerzinho. Então, a gente vai classificar, vai dizer você, olha, esse campo, não tem jeito, não vale a pena. Zero trailer. Zero trailerando. Esse é legal, super bacana, foi tudo maravilhoso, cinco trailerandos para vocês. Então, é isso aí. Esse é um vídeo explicativo, é legal que você fique atento, então, como eu já falei, nessas particularidades, e aí a gente espera estar ajudando vocês com esse tipo de avaliação. Tchau. 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 Tchau.